Na utopia é fácil esquecer-se da realidade. Um é a vida e sete são os mares. Na áufragos temos a escolha do que fazer com o fôlego que nos foi dado. E é a escolha que nos dá a oportunidade de pôr fogo na embarcação, queimar os navios, deixar nossa vida de lado ou entrar mata dentro em terras em que a ganância reina, onde o sangue do justo é derramado e o respeito à vida é deturpado. Já dizia o mestre que passou por esta mesma trilha, que ele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, achá-la. E quem perder a sua vida é a sua vida é a sua vida. E quem perder a sua vida é a sua vida. E quem perder a sua vida, dá-l mover a sua vida. 22-12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD夏Yo também. Tchau, tchau Tchau Tchau